Oi galera, essa é a peça da aula de hoje que eu venho trazer aqui pra vocês. Esse biquíni todo ponto abacaxi, super fácil, parece complicado, mas é bem facinho e bem rápido de fazer. Espero que vocês gostem da aula, já deixe meu recado pra você se inscrever no canal, curtir, comentar, que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Vamos pra aula de hoje. Na aula de hoje, eu vou usar aqui a linha Anne, eu vou usar, se você quiser, na cor branca, que tá aparecendo no início do vídeo aí, a cor 8001, e nessa cor marrom, a cor que eu irei ensinar, que é a melhor aqui pra aparecer no vídeo, eu vou usar a cor 7625. A agulha, pra Arane, eu uso a 1,75, mas lembrando que se o ponto for muito aberto, o seu trabalho fica bem mais acabado se você usar uma agulha menor. E se o seu trabalho for muito fechado, você pode usar também uma maior. Para o meu ponto, eu uso a 1,75 para a linha Anne. Então, vamos para a aula de hoje. Para iniciar o meu trabalho, eu farei aqui 30 correntes. 1, 2, e vou seguir fazendo 30 correntes e volto com vocês, mostrando como ficou aqui o nosso trabalho. Finalizei as minhas 30 correntes, aqui o meu cordão de 30 correntes, e vou iniciar, então, aqui fazendo o meu trabalho. Eu vou contar 1, 2, no meu terceiro ponto, no meu terceiro ponto, eu venho e faço 1 ponto baixo. 1, 2, no meu terceiro ponto, eu venho e faço 1 ponto baixo em cada corrente que eu acabei de fazer. Olha, já tenho 3 pontos baixos, 3 pontos baixos. Então, eu ficarei aqui com 29 pontos baixos, vou finalizar aqui todo esse meu cordão, em cada ponto, em cada corrente, eu venho e faço 1 ponto baixo. Então, eu fiquei com o cordão aqui com 28 pontos baixos, descontando, contando já com aqui esse último de 2 correntes, eu fiquei com 28. 28, e agora, eu vou iniciar aqui, subir o meu trabalho. Vou fazer 3 correntes, viro o meu trabalho, dou uma laçada, eu venho e pulo. Esse primeiro aqui já é equivalente às minhas 3 correntes, pulo esse próximo, pulo 2. Pulo próximo, pulo próximo, e vou pro terceiro. No meu terceiro ponto, no meu terceiro ponto baixo, eu venho e faço 1 ponto alto. Deixa eu aproximar aqui a câmera. No meu terceiro ponto baixo, eu faço 1 ponto alto. Dou uma laçada, no mesmo ponto, eu venho e faço novamente 1 ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos, faço 1 corrente de base, e nesse mesmo ponto que eu fiz os 2 pontos altos, eu venho e faço mais 2 pontos altos. Assim, eu fiquei com o meu primeiro leque. Dou uma laçada, pulo novamente 2 pontos de base, 2 pontos baixos, após pular os 2 pontos baixos, eu sigo fazendo 1 ponto alto no próximo ponto. Fiz 1 ponto alto, faço 2 correntes, dou uma laçada, e no mesmo ponto que eu fiz 1 ponto alto, eu faço novamente 1 ponto alto. Dou uma laçada, pulo 2 pontos de base, no meu próximo ponto, eu venho e faço 1 ponto alto, mais, novamente, no mesmo ponto, 1 ponto alto, 1 corrente de base, dou uma laçada, e no mesmo ponto, eu faço mais 2 pontos altos. Que será o meu leque, finalizei o meu próximo leque. Toda vez que eu disser leque, será dessa forma, em um único ponto, eu faço 2 pontos altos, 1 corrente, e mais 2 pontos altos. Dou uma laçada, pulo 2 pontos de base, 2 pontos baixos, venho no próximo e faço 1 ponto alto. Dou uma laçada, dou uma laçada, no meu próximo, 1 ponto alto. Farei 5 pontos altos seguido aqui, no meu próximo, 1 ponto alto, no meu próximo ponto, no meu próximo ponto, 1 ponto alto. E o meu último, pra completar os 5, farei 1 ponto alto. Eu fiz 1 ponto alto em cada ponto de base, fiz 5 pontos altos. Dou uma laçada, pulo 2 pontos de base, pulo o primeiro e o segundo, no terceiro, eu faço um leque. Lembrando que o meu leque, é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 1 corrente, e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que eu aqui acabei de fazer. Dou uma laçada, pulo 2 pontos de base, no próximo, 1 ponto alto, 2 correntes, dou uma laçada, e no mesmo ponto alto que eu fiz o primeiro, eu venho e faço mais 1 ponto alto. Dou uma laçada, pulo 2 pontos de base, no próximo, eu faço novamente um leque. Lembrando que o meu leque é 2 pontos altos, 1 corrente de base, e mais 2 pontos altos. Dou uma laçada, pulo 2 pontos de base, então, aqui no meu último ponto, eu venho e faço 1 ponto alto. Aqui o meu final ficou dessa forma, com 1 ponto alto. Faço 3 correntes, viro o meu trabalho, e vou trabalhar aqui dentro do meu primeiro leque, lá naquela corrente que deixou meu espaço. Venho pra dentro do meu leque, e faço novamente um leque. 2 pontos altos, 1 corrente de base, e mais 2 pontos altos. Dou uma laçada, venho pra dentro aqui do meu espaço que eu deixei, e venho dentro sem fazer corrente. Lembrando que eu não estou fazendo corrente de espaço aqui, eu estou fazendo direto. Venho pra dentro desse meu trabalho, e faço 9 pontos altos. 1, 2, 3, finalizo aqui os meus pontos altos. Finalizei os meus 9 pontos altos, dou uma laçada, e venho para o meu próximo leque, dentro do meu próximo leque, e faço um leque novamente. 2 pontos altos, 2 pontos altos, 1 corrente de base, de espaço, e mais 1 ponto alto. 2 pontos altos. Fiquei com mais um leque, leque em cima de leque, dou uma laçada, e já venho para o meu trabalho aqui dos 5 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar dessa forma, entre o meu primeiro ponto alto e o segundo, aqui no meio do meu primeiro ponto alto e o segundo, eu venho e faço um ponto alto. Assim, eu farei a próxima, no meio do terceiro e quarto, eu venho e faço um ponto alto, entre o quarto e o quinto, eu venho e faço um ponto alto. Então, nessa carreira, eu fiquei com apenas 4 pontos altos, tínhamos 5, fiquei com 4. Dou uma laçada, e já venho para o meu próximo leque, fazendo aqui, leque, dentro de leque. Uma corrente e dois pontos altos. Sempre o que fizemos aqui no início, vamos fazer também aqui no final. Logo, dentro desse meu trabalho, depois do meu leque, eu venho e faço 9 pontos altos dentro dele. Finalizei os meus 9 pontos altos, dou uma laçada, faço aqui leque em cima de leque, no meu próximo leque. O meu leque é 2 pontos altos, 1 corrente de espaço e mais 2 pontos altos. Eu não posso esquecer de fazer o meu último ponto alto aqui na minha carreira. Dou uma laçada, venho para dentro aqui do meu trabalho e faço 1 ponto alto. Faço aqui 1 ponto, 3 correntes, dou uma laçada e já venho para o meu próximo leque aqui dentro e faço outro leque. Leque em cima de leque, 2 pontos altos, 1 corrente e mais 2 pontos altos. Dou uma laçada dentro do primeiro, entre o primeiro e o meu segundo pontos, aqueles 9 pontos altos que fizemos, fizemos entre o primeiro, contando meu primeiro ponto alto, o segundo, entre um e outro, eu venho e faço 1 ponto alto. E assim eu vou fazendo, entre o segundo e o terceiro, no meio, entre um e outro, eu venho e faço 1 ponto alto. Entre o segundo e terceiro, terceiro e quarto, entre o quarto e quinto, assim eu farei 1 ponto alto entre cada um. Então, nessa carreira, eu ficarei aqui com 8 pontos altos dentro desse meu espaço. Fiquei aqui, então, com 8 pontos altos, fiz 1 ponto alto dentro entre cada espaço aqui dos meus 9 pontos altos. Dou uma laçada, venho para o meu próximo leque e faço o leque em cima de leque. 2 correntes, 2 pontos altos, dou uma laçada e já venho aqui para o meu trabalho de 4 pontos altos. Farei da mesma forma, dou uma laçada entre o primeiro e o segundo, no meio, eu venho e faço 1 ponto alto. Entre o segundo e o terceiro, no meio, eu faço 1 ponto alto. E assim, eu faço o meu terceiro ponto alto. Aqui é melhor para ver. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui também, nesses meus 9 pontos altos. Dou uma laçada, venho para cima do meu leque e vou fazer da mesma forma como fizemos ali no início. Fazendo leque sobre leque e dentro, entre os meus 9 pontos altos, eu faço 1 ponto alto entre cada um, entre o primeiro e o segundo, ficando com 9 pontos altos nessa carreira. Ponto alto sobre ponto alto e não posso esquecer de fazer aqui o meu ponto alto último em cima de ponto alto. Venho no meu último ponto alto e faço 1 ponto alto. Lembrando que sempre no final da minha carreira terá 1 ponto alto e no início também terá aqui 1 ponto alto. Iniciou a minha próxima carreira, faço 3 correntes e já venho aqui dentro do meu primeiro leque e faço leque em cima de leque. 1 corrente de espaço, 2 pontos altos, fiz aqui o meu leque, dou uma laçada, vou fazer da mesma forma como fizemos na carreira anterior. Entre o meu primeiro e o meu segundo pontos altos, olha, eu venho e faço 1 ponto alto no meio dele. Entre o meu segundo e terceiro, no meio eu faço 1 ponto alto. E assim eu sigo fazendo e nessa carreira eu ficarei com 7 pontos altos. 5, 6, 7. Dou uma laçada, no meu próximo leque dentro dele eu faço outro leque. Dou uma laçada, venho aqui pra dentro do meu primeiro, faço 1 ponto alto, dentro do meu, entre o segundo e o terceiro, 1 ponto alto. Dou uma laçada, venho para o meu leque, em cima de leque. E aqui eu vou fazer aqui desse lado da mesma forma como fizemos aqui. Faço meu leque, venho pra dentro de cada um aqui dos meus pontos altos e faço 1 ponto alto. No final eu faço meu leque e aqui faço 1 ponto alto. Finalizei em um início novamente da mesma forma, fazendo 3 correntes, já subindo aqui para o meu primeiro leque. Fazendo o leque em cima de leque. Dou uma laçada, venho aqui pra dentro do meu abacaxi, fazendo da mesma forma, entre um ponto e outro, eu venho e faço 1 ponto alto. Logo nessa carreira eu ficarei com 6 pontos altos. Em cada carreira temos uma diminuição, né? Se na última tínhamos 7, nessa, teremos 6 pontos altos. Dou uma laçada, venho para o meu próximo leque. Dou uma laçada, venho aqui e faço meu último ponto. Olha, meu último ponto, já dou uma laçada e passo para o meu próximo leque, fazendo da mesma forma como fizemos ali no final do nosso trabalho. Inicio a próxima carreira, 3 correntes, viro meu trabalho, venho para dentro do meu leque e já faço o leque em cima de leque. Dou uma laçada e venho aqui pra dentro do meu abacaxi, fazendo da mesma forma. A única coisa que vai alterar é aqui agora que eu vou trabalhar de uma outra forma. Faço entre meu ponto e outro, 1 ponto alto. Nessa carreira ficarei apenas com 5 pontos altos. Venho aqui pra dentro. Cheguei no meio do meu trabalho. Em cima desse único ponto que sobrou, eu venho e faço um ponto alto. Duas correntes, dou uma laçada e novamente dentro dele, venho e faço um ponto alto. Fiquei com esse arquinho aqui, ó. Dou uma laçada, venho para o meu próximo leque e faço o leque em cima de leque. E continuando fazendo como nós fizemos lá no início e vamos repetir aqui nesse final. Inicio já a minha próxima carreira da mesma forma, fazendo 3 correntes e já passando aqui pra dentro do meu leque e fazendo um leque. Dou uma laçada, venho aqui pra dentro do meu trabalho e nessa carreira ficarei com 4 pontos altos aqui dentro do meu trabalho abacaxi. Olha como tá ficando. Dou uma laçada, passo aqui pra dentro do meu leque e faço novamente leque sobre leque. Dou uma laçada, venho aqui pra dentro desse meu trabalho que acabamos de fazer e faço 8 pontos altos dentro desse meu arquinho. Fiz meus 8 pontos altos, dou uma laçada e já venho aqui pra dentro do meu leque. Faço da mesma forma como fizemos aqui no início, faço meu leque, meus pontos e finalizo aqui com um ponto alto no final do meu trabalho. Inicio a minha próxima carreira, faço 3 correntes, leque sobre leque no início. Venho para dentro do meu abacaxi, nessa minha carreira ficarei com apenas 3 pontos altos. Passo para o meu próximo leque, leque em cima de leque. Dou uma laçada e já venho trabalhando aqui dentro desse meu novo abacaxi, como trabalhamos aqui toda essa parte. Dou uma laçada entre o meu primeiro e o segundo ponto alto, eu venho e faço um ponto alto. Dou uma laçada entre esse meu segundo e terceiro, eu venho e faço um ponto alto. E assim eu sigo fazendo dessa forma, nessa carreira ficarei com 7 pontos altos aqui, já que na última fiz 8, nessa ficarei com 7. Lembrando que cada carreira diminuiremos um ponto alto aqui dentro dos nossos trabalhos. Finalizei, passo para o próximo leque e venho fazendo da mesma forma como fizemos aqui no início, é só uma repetição. Inicio a próxima carreira, faço 3 correntes, leque em cima de leque. Inicio a próxima carreira, faço 3 correntes, leque em cima de 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 leque. Dou uma laçada, já venho trabalhando aqui o meio novamente do meu abacaxi, fazendo da mesma forma. Entre o primeiro e o segundo, eu faço um ponto alto entre o segundo e o terceiro novamente. E assim eu vou fazendo, nessa carreira eu ficarei com apenas 6 pontos altos, sendo que temos uma diminuição, então eu farei 6 pontos altos. Dou uma laçada, venho para o próximo leque. Farei a mesma coisa como fizemos aqui no outro lado, lembrando que tem que restar em apenas 2 pontos altos. Inicio a próxima carreira fazendo 3 correntes e já aqui indo para o meu próximo leque, leque em cima de leque e nessa carreira eu ficarei aqui no início do nosso trabalho, nosso primeiro apenas com 1 ponto alto. Já venho para o meu próximo leque. E trabalho da mesma forma aqui nesse meu trabalho do meio. Nesse meu trabalho do meio, eu ficarei com 5 pontos altos. Farei toda essa parte do meio e já venho trabalhando o outro lado, assim como fizemos lá do início, a mesma repetição. Inicio a minha próxima carreira, fiz 3 correntes e já venho para o meu próximo leque, leque em cima de leque. Nesse meu primeiro ponto, já que temos apenas 1, eu dou uma laçada, fiz o meu primeiro leque e já passo para o meu segundo leque, fazendo novamente um leque. Deixei de trabalhar aqui no meio, fiz o meu primeiro leque e já passei para o meu segundo leque. Trabalho aqui dentro do meio do meu abacaxi, da mesma forma, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Ficando aqui nessa carreira com 4 pontos altos e venho trabalhando assim como trabalhamos lá no início. No início, eu faço um leque, o meu primeiro leque. Dou uma laçada e já pulo para o meu próximo leque. Iniciou minha próxima carreira, faço 3 correntes e dou uma laçada. Dentro desse meu primeiro leque, faço 2 pontos altos. Uma corrente de espaço e venho para o meu próximo leque e faço 2 pontos altos. Recapitulando, fiz 3 correntes. Dentro do meu primeiro leque, eu fiz 2 pontos altos, uso 1 corrente de base e no meu próximo leque, eu fiz 2 pontos altos. Dou uma laçada e já venho trabalhando aqui dentro do meu abacaxi, da mesma forma como estávamos trabalhando. Nesse meu próximo lado, farei da mesma forma como fizemos. 2 pontos altos, 1 corrente de base e 2 pontos altos no meu próximo leque. Dou uma laçada e faço 1 ponto alto aqui no final, que eu não posso esquecer. 3 correntes para iniciar a próxima carreira, dou uma laçada. Dentro desse meu espaço que ficou entre os 2 pontos altos, eu venho e faço um leque aqui no meio. Dou uma laçada e já venho trabalhando aqui para dentro do meu abacaxi. Nessa carreira, ficarei apenas com 2 pontos altos. Inicio novamente o meu trabalho. Venho, viro aqui, já venho para dentro do meu leque e faço novamente um leque. Venho para o meu último ponto. Faço meu último ponto aqui no meu abacaxi e passo para o meu próximo leque. Faço meu último leque e finalizo com 1 ponto alto lá no final. Dou uma laçada. Faço 2 pontos altos no meu primeiro leque. Dou uma laçada, 2 pontos altos no meu próximo leque e 1 ponto alto aqui no meu finalzinho. Assim está ficando, finalizando a nossa carreira. Faço 2 correntes, 2 pontos altos aqui no meio de cada ponto alto e 1 ponto aqui no finalzinho. Então, fiquei aqui com o nosso trabalho dessa forma. Fiquei com o nosso trabalho, esses 4 pontos altos aqui no final e o nosso biquinho ficou dessa forma. Eu venho trabalhando aqui o meu acabamento já, de para depois passar na alça, passar para a alça. O meu acabamento, farei 1 corrente. Dentro desse meu ponto já, eu venho e faço 1 ponto baixo. Venho, faço 1 ponto baixo. Trabalho 1 ponto picô em cima desse meu ponto baixo. O meu ponto picô, eu faço 3 correntes. E dentro desse mesmo ponto que eu acabei de iniciar, eu faço, fecho com 1 ponto baixíssimo. Vou explicar novamente. Venho trabalhando em ponto baixo. Olha. Venho trabalhando em ponto baixo até o meu próximo. Aqui em cima do meu próximo, eu fiz 1 ponto baixo. Subo 3 correntes e fecho com o meu ponto picô. Lá no início desse ponto baixo que eu fiz 3 correntes. Fecho com 1 ponto baixíssimo, finalizando o meu ponto picô. Assim, eu farei dessa forma. Em 1, farei 1 ponto picô. No outro, não farei. Em 1, farei. No outro, não farei. Em 1 ponto, farei. No outro, não farei. E assim, eu vou fazendo por toda essa lateral do meu trabalho. Até chegar aqui nessa parte do final. Continuarei fazendo em ponto baixo. Assim, o que passamos não fizemos. Então, nesses, eu farei o meu ponto picô. Eu vou finalizar aqui toda essa lateral, como eu acabei de fazer pra vocês. E venho mostrando, então, como ficou aqui o nosso trabalho. Finalizei, então, toda a minha lateral aqui. Olha como ficou. Todo o acabamento em ponto baixo e ponto picô. Já passo aqui para a parte de baixo. Para fazer a carreira de prender o meu cordãozinho. Dou uma laçada e dentro do meu próximo ponto, eu venho e faço um ponto baixo. Uma corrente. Pulo um ponto de... Duas correntes. Pulo dois pontos de base. E no próximo, um ponto baixo. Esse é o meu ponto. É o meio ponto alto. Duas correntes. Dou uma laçada. Pulo um ponto. Dois pontos de base. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E assim, eu fico. Dois meio pontos altos. Duas correntes de base. Pulo duas correntes. Dois meio pontos altos. Duas correntes. Pulo uma. Duas correntes de base. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Assim, eu vou fazer por toda essa minha parte de baixo e volto com vocês. Finalizei aqui toda essa parte de baixo. Ficou dessa forma. Venho e vou fazer aqui nessa lateral a mesma coisa que fizemos aqui na lateral desse lado. Inicio fazendo uma corrente e sigo fazendo ponto baixo. Nesse meu primeiro ponto, eu fecho com um ponto picô na ponta. E sigo fazendo todo em ponto baixo essa minha lateral. Após finalizar essa lateral, eu volto com vocês mostrando como eu vou fazer a alça aqui desse lado do meu trabalho. Finalizei essa minha parte aqui da lateral. E já vou iniciar a fazer aqui a minha alcinha. Pra iniciar a minha alça, faço três correntes. Dou uma laçada. Dentro desse meus dois pontos altos, eu venho e faço um ponto alto. E no meu próximo lá, o meu último ponto alto, eu faço um ponto alto. Fiquei dessa forma. Sigo três correntes. Viro o meu trabalho. Viro, dou uma laçada e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Lembrando que eu tenho três pontos altos nessa carreira. No próximo, sigo fazendo também dessa forma. Viro o meu trabalho. Um ponto alto em cima de cada ponto alto que eu acabei de fazer. E assim, eu vou fazendo aqui. Olha, a minha alcinha ficará dessa forma. Farei quarenta carreiras dessa mesma forma. Fiz uma, duas, três. Inicio a próxima e vou, fico fazendo por quarenta carreiras. Lembrando que se o seu ponto for muito fechado, o seu cordão ele vai ficar curto, você precisa fazer mais. Então, você vai fazendo suas carreiras e vai medindo pra ver se fica bom para fazer o cordão de amarrar aqui no pescoço. Vou finalizar aqui essas minhas quarenta carreiras e volto mostrando aqui pra vocês como tá ficando o nosso trabalho. Finalizei aqui as quarenta carreiras. Vou mostrar pra vocês como eu finalizo aqui essa minha ponta. Eu passo essa minha linha que eu cortei por dentro desse meu outro ponto. E passo também pela ponta desse meu terceiro ponto. E puxo. Olha, vai ficar a pontinha. E de lá, eu venho escondendo ele por dentro de outros pontos. Esse daqui eu fecho. E venho escondendo por dentro de outros pontos antes de cortar. Finalizei, então, aqui a minha primeira. Faço novamente outra igualzinha. Como fizemos aqui, faço dois moldes. Esse daqui também vamos arrematar esse fio e depois cortar. E agora, eu vou fazer o cordãozinho de amarrar na lateral. Lembrando que aqui, se você quiser a sua alça mais fininha, você pode fazer com apenas dois pontos altos. E é assim que eu vou fazer a parte aqui de amarrar nas costas. Vou iniciar aqui o meu trabalho. Faço uma corrente. Vou fazer uma, duas, três. Na terceira, eu vou contar uma, duas, três. Na quarta, eu fecho com um ponto alto. Assim, fiquei com dois pontos altos. Subo, três correntes. Dou uma laçada. No meu próximo ponto aqui, que eu iniciei, faço um ponto alto. Novamente, três correntes. Viro o meu trabalho. Em cima do meu outro ponto, eu faço um ponto alto. Assim como fizemos a nossa, o nosso cordão ali de amarrar no pescoço, eu vou fazer também um cordão para pôr aqui na parte de baixo, dessa mesma forma. Eu vou fazer, aqui eu fiz por 40, na parte daqui de trás, eu vou fazer 120 carreiras, dessa mesma forma, ficar um cordão bem grande, pra ficar aqui na parte de baixo do nosso biquinho. Eu vou acabar e venho mostrando pra vocês como ficou aqui, já finalizado. Finalizei aqui as minhas 100 carreiras. Agora, eu venho apenas passando aqui pelos meus pontos. Olha, fazendo um por cima e um por baixo. Um por cima e um por baixo. Eu venho passando por toda aqui essa minha parte, tanto essa quanto essa. O nosso biquinho, então, ficou dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. No próximo vídeo, eu farei a calcinha. E no próximo, eu ensinarei como forrar esse nosso biquinho com forro mesmo de tecido. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiveram alguma dúvida, comente aqui no canal. Se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo. Curta esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.